Salve família, muito bem-vindos, olha só, vamos reagir a esse vídeo aqui ó, Cristiano Ronaldo vs Messi vs Lewandowski, as suas evoluções do FIFA 2006 ao FIFA 22, semana passada a gente fez evolução do Neymar, do Messi e quem foi outro? Cristiano Ronaldo? Ah não, do trio MSN, caramba, a cabeça não tá funcionando, final de ano, cansado, quebrado, não funciona, se inscreva no canal aí pra gente chegar a 2 milhões e deixa o like, ok? Beijo pra todo mundo, vambora! Então começando lá no FIFA 2006, olha só mano, olha o Messizinho, o Messizinho com seu cabelo longo, 78 de over, o Cristiano Ronaldo, o quê? O quê? Como assim, 91, ponta direita? Mano, como assim? Tudo bem que o Messi tava começando, o CR7 já tava com 20 anos, 2 anos a mais, potencial 98 do CR7, 20, 20, 90 do Messi. E o Lewandowski com 16 anos, 2 anos mais jovem que o Messi, 4 anos mais jovem que o Cristiano Ronaldo, ele não estava ainda no FIFA, o Lewandowski estava lá na base, treinando em algum lugar. Aí detalhe né mano, são os 3 aí que estão figurando ultimamente no futebol mundial, o Messi ganhou a sétima bola de ouro, o Lewandowski ganhou o The Best, o Cristiano Ronaldo sempre ali em cima, mitando também com 5 bolas de ouro. E aí no FIFA 2007, temos o Messi já com 85, ok, potencial 94, o Lewandowski ainda não estava no FIFA né, cara de garoto, o Lewandowski nem era TikToker, por quê? Não existia TikToker ainda. E o Cristiano Ronaldo com 87 de over, ele caiu né, sai de 90, vem pra 87, potencial também baixou. Talvez o Manchester não teve uma boa temporada naquela época, não sei, tá, mas ele caiu, não sou eu que estou falando, tô nem aí. FIFA 2008, não é muito tempo atrás, você jogou o FIFA 2008, me responda aqui, sem mentir, tá, não pode mentir. O Messi foi pra 86, 93 de potencial. O Lewandowski ainda não estava no FIFA, mas já tinha mudado de time, mudou lá a base, não sei, estava lá na Polônia, não sei, mas não estava no FIFA. E o Cristiano Ronaldo recuperou, foi pra over 91, potencial 94 com 22 anos. E esse Messi com cabelo comprido né mano, era muito emblemático, o Messi pegava naquela ponta direita lá, destruía. Ao mesmo tempo o Cristiano Ronaldo também cheio dos dribles robozão, todo duro, cintura de gesso, não mexia nada, mas pedalava, dava elástico, era um absurdo. E aí chegamos no FIFA 2009. Messi cortou cabelo, bonitinho, estava ali com overall 90, potencial 95, Cristiano Ronaldo com 91. E olha só o Lewandowski, ele surgiu, Lewandowski estreia no FIFA, pela foto você vê que ele estava focado. Mas não era uma grande promessa ainda, por quê? Porque só tinha potencial de 78 com 19 anos e começava com 67 de over. Tipo assim, ele não era uma promessa dentro do FIFA, talvez na vida real ele era, mas convenhamos que não sabemos disso né. A gente só foi saber do Lewandowski no Borussia Dortmund. E aí veio o feio 2010, Messi 90, Cristiano Ronaldo foi pro Real Madrid, caiu pra 89. Nossa mano, o Cristiano Ronaldo caiu várias vezes de over né, agora que eu estou vendo isso. Eu não sei se isso aqui está 100% certo, a gente está reagindo no vídeo aqui, mas subiu, caiu, subiu. Lá, com 24 anos ele foi pra 89 e 93 de potencial. Na minha cabeça ele sempre teve 90 depois que chegou no 90, mas não. E o Lewandowski, 71. Já teve uma evolução, porém o potencial dele continuava baixo, 78. Então o Lewandowski estava lutando, trabalhando, treinando muito. Provavelmente assistindo o Cristiano Ronaldo jogar e Messi também falando. Mano, um dia eu vou ser tão mito quanto esses caras. E ele não estava errado, ele não estava nem um pouquinho errado. E vamos para o FIFA 2011. Saudoso FIFA 2011. E aí para tudo né. Cristiano Ronaldo 89 ainda, 93 de potencial, Messi 90, 94. Messi com cabelo bem curtinho, CR7 já bombando lá no Real Madrid, jogando muita bola. E agora olha o Lewandowski. Mano, olha a carinha do Lewandowski, que novinho velho na foto né. Cabelo raspadinho e detalhe, Borussão chegou, esquece. Daí para frente é a história mano. 85 de potencial, então a Donniei já mapeou Lewandowski nessa época. Pera aí, Borussia Dortmund, um dos times mais importantes da Alemanha. Contratou um moleque, atacante de 21 anos. Polonês, parece que ele é bom. Dizem que ele é bom, vamos ver os números aqui. Nossa, ele realmente tem jogado bem. Potencial 85. Mais 21 anos. Não é tão jovem. Mesmo assim, evolução boa. FIFA 2012. Seguimos com o Messi 94, estalando o futebol né. 96 de potencial, meu Deus que absurdo o Messi. Cristiano Ronaldo também 92, 94. E o Lewandowski cai um de potencial. Sai de 85, vem para 84, fica com 77 de over né. E aqui, um cabelinho já mais parecido que ele tem hoje. Até o rosto dele está mais parecido. E o uniforme do Borussão ali, brabo. Só que notem né, ele perdeu um potencial e ganhou um de overall aqui. Lógicas da Donnie. Seguindo, FIFA 2013. O Lewandowski dá um pulo absurdo. Lewandowski começa a marcar gol. O Borussia Dortmund também jogou muito nessa época. Teve uma temporada que ele chegou na final da Champions, contra o Bayern de Munique. E Lewandowski consegue chegar a 83. Ao mesmo tempo, Messi continua no topo com 94 e Cristiano Ronaldo seguidinho ali dele com 92. Potencial do Messi 97, potencial do CR7 95. Agora mano, Messi com 25 anos, com 94 de over. Será que a gente vai ver algum jogador assim no FIFA? De novo? Talvez o Haaland? Talvez. Vamos ver se ele vai manter essa regularidade. Talvez o Mbappé? Acho que não. 94. 94 é muita coisa. Mas foco no Lewandowski. Começou a despertar o interesse de todo mundo. 88 de potencial. FIFA 2014. Temos o Messi sorridente com um cabelinho feito. Deu um tapa no Visu. 97 de potencial. 94 de over. De centroavante. O Cristiano Ronaldo pela ponta esquerda. 92, 92. Sempre atrás o argentino né mano. Tirando lá no início. E o Lewandowski. 86. Ganhou mais um de potencial. E também sua foto um pouco mais velho. Lewandowski cada vez mais evoluído. Faz sentido? Não sei. Mas estava jogando muito. Aqui já dava para considerar o Lewandowski um dos grandes atacantes da Europa né mano. Com o overall 86. 82 de pace. 78 de chute. Tríble alto. Físico bom. Potencial absurdo. Já era um grande atacante. FIFA 15. Lançado em 2014. Ano de Copa do Mundo no Brasil. Messi reinando 94. 67, 92. Olha o Lewandowski. Mano. Você nota que o Lewandowski vai subindo de ano após ano né. 76, 77, 83, 84, 5, 6, 7. Chegou no overall 87. E potencial 89. Detalhe. Bayer de Munique contratou. E eu lembro que... Nossa mano. Todo mundo falou. Velho. Mais um que deixa o Borussia e vai para o Bayer de Munique. O que acontecia isso direto? Ainda acontece até. Tipo. Qualquer jogador que se destaca na Alemanha. O Bayer de Munique vai. Pau. Pega. Até do seu maior rival que é o Borussia. É bizarro. E os caras vão. O Royce não foi. Não sabemos se teve o propósito. Mas o Royce não foi. Ele segue fiel. FIFA 2016. Messizinho 94. 67, 93. E o Lewa 88. Ok. Estagnou. Estagnou não. Ele evoluiu. Mas perdeu um monte de potencial. FIFA 17. Já falei isso no outro vídeo. Messi loiro. Esquece. Provavelmente influenciado pelo Neymar. Menino Ney falou. Messi. Descolore o cabelo aí. Vai ficar da hora. Ele falou. Beleza. Eu vou descolorir. E aí chegou 93. Potencial 93. 6-7. Bombando. 6-7. Passou o argentino. Meu Deus do céu. O robozão. 94, 94. E o Lewandowski. Pum. Explodiu. Chegou na casa dos 90. Então não foi 17. O Lewandowski chega na casa dos 90. Aí marcando muito gol de tudo quanto é jeito. Meu Deus do céu. FIFA 18. Lewandowski sobe mais uma escadinha de overall. 91 barra 91. Com 29 anos. Messi chega na casa dos 30 com 93. E o 6-7 continua na primeira posição de over aqui com 94. Potencial 94 com 32 anos. O homem é brabo. E agora eu pergunto pra vocês. Será que a gente vai ter algum FIFA, um jogador com 94 de over com 32 anos? Tirando o Cristiano Ronaldo e Messi, é claro. Não sei também, mano. Olha, vai ser difícil surgir jogadores desses níveis aí. Tipo de Messi e R7. FIFA 19. Não faz muito tempo. O Lewandowski continuou com 90. Potencial 90. 30 aninhos. O Messi vai pra 94. E o 6-7 também com 94. Só que na Juventus. FIFA 20. Messi 94. Lewandowski. Caiu um overall. Foi pra 89. E o 6-7 também. Todo mundo caiu. Menos. Lionel Messi. Chegamos no FIFA passado. O Messi foi pra 93. O Lewandowski. Subiu. Pra 91. E o 6-7 caiu mais um. 92. Juventus também acabou com o 6-7. Convenhamos que o time da Juventus era um time horrível. Na verdade ainda é. Assim, tem um elenco bom. Mas não jogava um futebol que encantava. Era isso. E também perdeu os títulos importantes. Não conseguiu ganhar Champions. É isso que eu tô querendo falar. Chegamos no FIFA mais atual. O Messi continuou com 93. O Lewandowski vai pra 92. Por quê? Temporada incrível. Campeão da Champions. Duas temporadas atrás. E tem mais. O homem foi o The Best. Não teve bola de ouro no ano que ele foi o The Best. Era pra ele ganhar bola de ouro. Mas não teve. Olha o azar, mano. Não teve bola de ouro. Por conta da pandemia. Mas teve o FIFA The Best. Ele ganhou. Foi pra 92. E o 6-7 cai mais um. Pra 91. Começa o FIFA com 91. Mas eu acho que ele vai pra 92 na próxima temporada. Convenhamos. E aí rolou toda aquela choradeira. É porque o Messi ganhou a sétima bola de ouro. E o pessoal achava que o Lewandowski deveria ter ganho a bola de ouro. Eu vou perguntar pra vocês. Sou clubista mesmo. Eu acho que o Messi mereceu. Não só por eu gostar do Messi muito. Mas pelo fato do Messi merecer. Você pega lá os números dos dois. O Messi criou muito mais. Enfim. Não vamos entrar nessa discussão, tá? Eu sei que tem gente que vai falar aí. Nossa, o Lucas levava o do Messi. Não, mas ele realmente mereceu. Lewandowski é um baita atacante. Acho que mereceu também ficar em segundo lugar. E o 6-7. Sempre marcando gol. Sempre mostrando que tá lá quando precisa. É um jogador super decisivo. O rei da Champions. Monstro sagrado. Que honra poder assistir esses três. Essa é a verdade, família. Somos privilegiados. Podemos assistir Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. É um absurdo. Assisti ontem o Messi da Champions. Ou assisti o Cristiano Ronaldo. Não dá. Quando tem jogo do PSG, eu assisto. Tem jogo do Manchester, eu assisto também. Não tem como perder. Bairro de Munique, a gente assiste também. É isso. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até mais.